E a polícia investiga a morte de dois suspeitos durante uma perseguição na Vila Valqueire, na zona oeste aqui do Rio. Eles não teriam respeitado a ordem de parada dos agentes da Operação Lesseca. E olha, outros dois homens também foram detidos. Motoristas que passavam pela estrada Intendente Magalhães, na zona norte do Rio, na noite desta segunda-feira, viveram momentos de tensão. Policiais militares e criminosos trocaram tiros durante uma perseguição. Quem estava pela região precisou se proteger. Segundo a polícia, os criminosos não obedeceram a ordem de parada dos agentes da Operação Lesseca. A perseguição só terminou quando o carro dos bandidos bateu na viatura do batalhão de choque, que dava apoio à ação. Dois criminosos morreram e outros dois feridos foram levados sob custódia para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. A polícia ainda apreendeu um revólver, uma pistola, três celulares, além do carro recuperado. A perícia esteve no local e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da capital.